Oh, meu Deus, é verdade, irmão Glória, glória, me adoração Tu és a minha amor, e a salvação me agir em mim Se a Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu vou te atender Oh, meu Deus, é verdade, irmão Oh, meu Deus, é verdade, irmão Deus te abençoe, eu vou te atender Oh, meu Deus, é verdade, irmão Glória, glória, graça a nossa luz Tu és a nossa força, em ti nós confiamos, Senhor Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti viver e ter Se ao teu lado estou, segundo em tuas mãos, eu nada me eu terei Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti viver e ter Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti viver e ter Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti viver e ter Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti viver e ter Jesus, vem Jesus, para tanta hora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus, para tanta hora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus, para tanta hora vem Senhor Jesus Só em ti confiarei, eu nada me eu terei, nem eu te realirei Mas Deus,�ta o meu amor, a minha salvação e a ti viver e ter